Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Campo Cidade, eu sou Carla Delgado. Eu sou Lucas Vasconcelos e a partir desse instante vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma ciência que pretende contribuir para uma relação entre homem e natureza de forma sustentável. O programa é uma produção da Rádio Web Agroecologia vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato, o NAC, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A nossa conversa de hoje é sobre agrotóxicos. Você tem ideia, ouvinte, do quanto a nossa comida é envenenada? Se liga, que o assunto é bem sério. O programa dessa edição será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, vamos falar como esses produtos foram introduzidos na agricultura brasileira, seus malefícios para a saúde e como você é agricultor e agricultura podem produzir sem agredir o meio ambiente. Além disso, na edição de hoje, contaremos com a participação do professor doutor Francisco Roberto Caporal, uma das maiores autoridades em agroecologia no Brasil e coordenador do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, o NAC, da UFRPE, para falar mais sobre os impactos do uso de agrotóxicos no meio ambiente e na saúde e tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Como estamos falando de venenos, casos relacionados a mortes pelo contato com agrotóxicos sempre vão existir. E nesta edição, trazemos o depoimento de Seu João, relatando a intoxicação fatal que Seu Cosme sofreu no assentamento Chico Mendes III, em São Lourenço da Mata. Como sempre há uma luz no fim do túnel, para comprovar que é possível produzir sem usar veneno, conversamos com Estrela, produtor agroecológico também do assentamento Chico Mendes III, que fica em São Lourenço da Mata. Fique ligado, o Campo Cidade só está começando. Começa agora! Programa Campo Cidade! Os agrotóxicos são produtos químicos desenvolvidos para o controle de pragas e doenças nas lavouras. São os famosos cidas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, formicidas, que são produtos feitos para matar. Com o fim da Segunda Guerra, as indústrias produtoras de armas químicas e dos primeiros agrotóxicos viram na agricultura um novo mercado e passaram a produzir veneno para aplicar nas plantações e nos animais, a fim de controlar o que a ciência convencional chama de pragas. Assim, se desenvolveu uma grande indústria mundial produtora de agrotóxicos. A partir do crescimento do mercado, foram criadas leis de controle que regulam da importação ao uso dos venenos, mas que são normalmente descumpridas por falta de fiscalização. Com isso, temos cada vez mais casos de intoxicação de agricultores e trabalhadores rurais, de contaminação das águas, do ar e, infelizmente, contaminação dos consumidores, através da comida envenenada que chega às nossas mesas. Em 2008, o Brasil se tornou líder mundial no uso de agrotóxicos. Já chegou a ser consumido no país mais de 1 milhão de toneladas por ano de veneno. Boa parte dos agrotóxicos usados nas plantações brasileiras já é proibida em locais como Estados Unidos e Europa. E muitos dos produtos que são usados no Brasil já foram proibidos em seus países de origem, fazendo do Brasil o principal destino desses venenos. E agora um alerta aos agricultores e consumidores. Está tramitando no Congresso Nacional uma série de projetos de lei chamados de pacote do veneno, que tem como objetivo diminuir a fiscalização do uso de agrotóxicos no país e mascarar para a sociedade sobre os malefícios do seu uso. Ou seja, se os projetos forem aprovados, a quantidade de veneno presente no feijão, arroz, verduras e legumes, assim como na maioria dos alimentos que consumimos, irá aumentar e causar ainda mais danos à nossa saúde e ao meio ambiente. Voltamos já com o segundo bloco do Campo Cidade. Fique com a música Madalena de Gilberto Gil, que aborda a situação difícil no meio rural, com questões relacionadas à agricultura e à agropecuária. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Madalena de Gilberto 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 Gil Dizendo assim, pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é senhor do povo. Entra em Beco, sai em Beco, há um recurso, Madalena. Entra em Beco, sai em Beco, há uma santa com seu nome. Entra em Beco, sai em Beco, vai na próxima capela e acende uma tela pra não passar fome. Entra em Beco, sai em Beco, há um recurso, Madalena. Entra em Beco, sai em Beco, há uma santa com seu nome. Entra em Beco, sai em Beco, vai na próxima capela e acende uma tela pra não passar fome. De volta ao Campo e Cidade, na edição de hoje, estamos falando sobre agrotóxicos. No bloco anterior, conversamos um pouco sobre o que são, como surgiram e alguns tipos disponíveis na indústria. E apresentamos a atual medida do governo Temer, a chamada pacote do veneno. Neste segundo bloco, vamos conversar sobre os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde. E para dar início a essa discussão, vamos ouvir o seu João, do assentamento Chico Mendes III, em São Lourenço da Mata, que relata o caso do seu Cosme, que sofreu intoxicação letal pelo contato com esses venenos. Para trabalhar, quando chegou lá, o administrador deu uma bomba e botou ele para botar veneno na cana. Aí ele começou trabalhando. Quando foi de 11 horas, ele laigou. Aí quando chegou em casa aqui e arruçou, ali mesmo na mesa, ele nem se levantou. Só foi se desbursando e morrendo. Não deu tempo seco, vira pra nada. Aí levado naquela época, foi o veneno que atingiu o coração dele. Como você acabou de ouvir, o uso de agrotóxicos não é brincadeira. O próprio nome já indica que é tóxico, ou seja, ele mata. Vamos falar agora com o professor Francisco Roberto Caporal, doutor em agroecologia, sobre o uso desses venenos na agricultura. Professor Caporal, como os agrotóxicos atuam nas lavouras? Nas lavouras são aplicados para matar insetos, para matar fungos, para matar ervas chamadas de daninhas, ervas espontâneas. Então são usadas para isso. E eles atuam nas plantas de diferentes formas. Alguns têm ação de contato, então matam as pragas por contato, por exemplo. E outros são sistêmicos. Então eles penetram na planta e os insetos ou fungos que se alimentam da planta acabam morrendo. Então tem dois tipos de formas de ação. E esses que são sistêmicos, por exemplo, têm um problema também sério, porque eles penetram também no alimento final que a gente vai consumir. Professor, quais são os impactos do uso de agrotóxicos no meio ambiente? Nas lavouras tem uma série de processos que acontecem quando se aplica um agrotóxico. E podem ser simplesmente matar uma praga, mas pode ser também, ao longo do tempo, permitir que as próprias pragas ou as próprias ervas chamadas de daninhas criem resistência. Então essa resistência a um produto, a um determinado princípio ativo, leva os agricultores a utilizar cada vez mais veneno. Ou a indústria a produzir princípios ativos mais potentes. Então nós temos aí um problema sério, né? Porque o próprio agrotóxico pode gerar a resistência dos insetos, pode fazer com que os insetos sejam resistentes e com isso levar a um uso ainda maior de veneno. Por outro lado, nós temos uma série de outros tipos de problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, como, por exemplo, o problema da deriva. Especialmente nas aplicações aéreas, mas também nas aplicações terrestres. Uma grande parte do veneno aplicado nas lavouras não vai ficar diretamente na planta ou no inseto, praga, que você quer combater. Muito desse volume aplicado tende a se dispersar. Então é a chamada deriva técnica. E nas aplicações aéreas nós podemos ter veneno espalhado por até 30 quilômetros de distância do local da aplicação, segundo pesquisas da Embrapa, em função do vento, né? Quanto menor a partícula, uma aplicação de ultra baixo volume com partículas muito pequenas e um vento forte tende a levar o produto pra uma distância muito grande. Então esses são alguns dos problemas que a gente encontra no cotidiano da aplicação de veneno. Além disso, a gente não tem o controle exato da aplicação e depois que o veneno é aplicado. Por quê? Porque uma grande parte do veneno aplicado vai penetrar no solo, vai ser carreado pela água e pode ir pros lençóis freáticos e contaminar os lençóis freáticos. Outra parte que fica aderida ao solo pode ser levada pela erosão. Esse solo desce com erosão e vai pros rios, vai pra lagoas, vai pra lagos, vai contaminar a água doce que seria pro nosso consumo. Então há uma série de problemas associados ao uso dos agrotóxicos. Além disso, como eles são cidas e eles não sabem fazer seleção da praga que ele vai combater, eles acabam também matando os inimigos naturais. Com isso, causa cada vez mais desequilíbrio ecológico nas áreas de lavoura, especialmente nos monocultivos. Mas temos outros problemas sérios também. Por exemplo, a perda de biodiversidade. Isso é muito sério, porque uma aplicação permanente de veneno numa mesma área pode levar, inclusive, à extinção de determinadas espécies. Aquelas que não criam resistência podem ser levadas à extinção. Então esse é um outro problema sério de impacto dos agrotóxicos no meio ambiente. Além disso, eles contaminam também o ar. Na zona de aplicação, com partículas muito pequenas, há uma tendência do agrotóxico ser levado pelo vento e também contaminar o ar. E eu acho que é muito importante, para nós que trabalhamos com a agroecologia, agricultura orgânica, o efeito dos agrotóxicos no solo é muito prejudicial para a microflora e microfauna que existem no solo, que são quem realmente dão a vida do solo. E na medida em que a gente vai aplicando, o veneno mata quase tudo. Inclusive, mata minhoca. Se a gente for ver uma área de aplicação onde é aplicado veneno, a gente dificilmente vai encontrar uma minhoca, pelo menos, viva. Pode encontrar morta, mas viva é muito difícil. Então, todos esses são problemas, são impactos causados pelo uso de agrotóxicos. Professor, é possível dizer que existe o uso seguro desses agrotóxicos, como se fala aqui na universidade? O uso desses venenos pode ser considerado, de fato, algo seguro? Olha, nós estamos falando de veneno, estamos falando de biocidas. E, portanto, é difícil se dizer que possa haver uso seguro. A professora Raquel Rigotto, médica da Universidade Federal do Ceará, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, tem demonstrado que não existe uso seguro de agrotóxico. Por algumas coisas que nós já falamos aqui nesse programa, mas também por outras razões que são importantes. Nós não temos segurança, por exemplo, quanto a nossa alimentação. É muito difícil a gente ter certeza de que um alimento onde foi aplicado agrotóxico, ele não tenha resíduo. As pesquisas da Anvisa, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem demonstrado que uma grande parte das amostras coletadas e analisadas tem algum tipo de resíduo de agrotóxico, muitas vezes acima dos limites tolerados. Quer dizer, são alimentos que seriam próprios para o consumo humano. Então, nós estamos falando disso. E por isso que a gente busca alertar os consumidores. O pessoal que vive na cidade acha que falar de agrotóxico é uma coisa que não tem nada a ver com eles. Mas, na verdade, tem. Porque o veneno, como diz o nome do filme, o veneno está na mesa. Na hora que a gente vai se alimentar, tem problema de veneno. E aí, nós encontramos várias propagandas, várias falácias que dizem que para lavar bem o produto, lave bem, use água sanitária que vai tirar o veneno do teu alimento. Isso é uma falácia. Não se consegue livrar um produto de agrotóxico lavando bem, passando sabão, água sanitária. Isso não existe. Muito menos no caso de produtos sistêmicos. Além disso, existem alguns produtos, como os de tio carbamatos, que são potencializados em alimentos que são cozidos. Então, o fato de cozinhar o alimento potencializa esses produtos. Então, você tem que ter muito cuidado. E por isso, nós fazemos essa luta permanente contra o uso. Nós temos que lutar contra o uso de veneno agrícola porque a gente sabe que não há nenhuma possibilidade de a gente ter uma absoluta segurança com respeito a isso. Professor, qual a sua opinião sobre o uso de agrotóxicos dentro do campus da universidade? Bem, não só a minha opinião pessoal, mas a opinião do nosso núcleo de agroecologia e campesinato é que nós não devemos usar agrotóxico dentro do campus, por várias razões. Inclusive, nós, desde o ano de 2014, nós encaminhamos à reitoria um pedido para que fosse proibido o uso de venenos agrícolas dentro do campus. Quais razões que a gente tem apresentado? A primeira delas é que nós estamos em uma área urbana e não existe agrotóxico registrado para uso em área urbana, a não ser aqueles que são de uso doméstico, que têm um registro específico, mas não é o caso dos venenos aplicados nas lavouras aqui na universidade. Por outro lado, nós temos uma área de alta circulação de pessoas. As pessoas que, muitas vezes, não sabem que aquilo que está sendo aplicado é um veneno e passam ao lado das áreas de aplicação e podem correr o risco também de se intoxicar. Além disso, a nossa universidade está na zona de proteção, ou chamada também de zona de amortecimento, de uma APA, a APA Dois Irmãos, que é uma área de proteção ambiental. Então, a universidade deveria proteger essa área porque é uma área de transição para uma área de proteção ambiental. Nós estamos nessa área de transição que se chama zona de amortecimento. Mais razões, né? Por exemplo, todas as águas que passam aqui pelo campus da universidade correm em direção ao rio Capibaribe. Então, há uma tendência da aplicação de venenos dentro do campus ser levada pelas águas diretamente para o rio. E isso com todos os impactos que pode causar, desde a saúde pública, aos peixes, às algas, a tudo que significa a vida dentro do rio. Enfim, nós achamos que não tem sentido. E o argumento principal, se não for por aí, é que nós não precisamos usar veneno. Nós trabalhamos com agricultores que não usam veneno. Por que nós, dentro do campus, precisamos usar veneno? Ainda mais que nós sabemos que temos professores que têm a expertise suficiente para trabalhar com agricultura orgânica, ecológica, e que nós podemos, com isso, fugir desse modelo hegemônico que nos foi imposto durante a Revolução Verde e que, agora, no século XXI, não tem mais sentido a gente manter esse mesmo modelo. Não tem mais sentido. Então, nós defendemos, e vamos continuar com essa campanha, defendemos a proibição do uso de venenos agrícolas e agrotóxicos dentro do campus. Professor, por que os venenos que são produzidos no exterior e têm seu uso proibido lá são liberados aqui no Brasil? Basicamente, por que isso acontece? Porque há um lobby das grandes transnacionais que são pouquíssimas desse setor. A gente pode enumerar aí. É a Monsanto. Agora, a Bayer comprou a Monsanto. Então, é uma monstra multinacional do veneno. Nós temos a Singenta, que é outra grande, a Bayer, que é outra grande. Então, são quatro ou cinco grandes multinacionais extremamente poderosas que têm lucros anuais fenomenais. e, com isso, eles fazem lobby de tudo que é jeito, aqui e em outros lugares. Mas aqui no Brasil tem um lobby muito forte. E nos países também. Recentemente, o presidente eleito dos Estados Unidos teve parte da sua campanha financiada pelas multinacionais de veneno. E isso ocorre no Brasil também. Então, é uma questão política, não é uma questão técnica, é uma questão política, de poder econômico. Por isso que continuamos nessa situação. E é alarmante, o fato da gente usar veneno proibido nos seus países de origem. Isso é alarmante, porque não tem o menor sentido. Qual alerta que o senhor deixa para os nossos ouvintes sobre esse aumento da quantidade de agrotóxicos nos alimentos brasileiros? E essas medidas do chamado pacote do veneno, que estão tramitando no Congresso? Quem se beneficia e quem se prejudica nesse quadro? Bom, vamos começar pela última parte da sua pergunta, que é uma pergunta muito importante. Esse pacote do veneno que tramita no Congresso Nacional, ele vai ter uma influência muito grande na aceleração, seguramente, no aumento do uso de veneno no Brasil. Um dos projetos de lei de autoria do ex-senador Blário Maggi, hoje ministro da Agricultura, esse projeto de lei, ele muda toda a legislação de agrotóxicos, desde a importação, transporte, fabricação, uso, embalagem, tudo, comércio, tudo, e sempre numa perspectiva de facilitar o uso de veneno. Então, preocupa muito, porque, em geral, as pessoas não sabem, não têm ideia dos riscos que nós podemos correr se abrandando a legislação de agrotóxicos. Nós já temos uma legislação que não é suficientemente fiscalizada. Nós temos vários problemas de agrotóxicos por causa da falta de fiscalização e, se a gente tiver uma legislação mais branda, menos restritiva, nós vamos ter uma tendência de aumentar a quantidade de veneno usado no Brasil. O Brasil é, hoje, o campeão mundial do uso de veneno. Desde 2008, que nós somos o campeão mundial do uso de veneno. E isso não é porque nós temos a maior lavoura do mundo. Nós não temos a maior área de lavoura do mundo, mas somos o campeão do uso de veneno agrícola. Então, esse é um problema sério. E o alerta que eu faria é para os consumidores em geral, especialmente as crianças, os idosos, que são muito mais afetados. A gente sabe que, muitas vezes, uma intoxicação por agrotóxicos não aparece no mesmo momento. Os agrotóxicos têm dois efeitos. Eles podem causar uma intoxicação crônica, que ele fica no nosso organismo e vai causar problemas muito depois, ou aguda, que a gente vai sentir na hora, com problemas de dor de cabeça, vômito e até a morte. Mas o maior problema é o crônico. E aí está associado a vários problemas, várias doenças. Por exemplo, vários tipos de câncer. Já tem muitas pesquisas mostrando. Mulheres que nunca tiveram no campo tem agrotóxicos na gordura mamária, quando vão fazer as biópsias. Tem vários estudos mostrando a relação de agrotóxico e câncer da próstata. Agora tem estudos mostrando a associação também da contaminação por agrotóxicos e o mal de Alzheimer. Então, nós temos problemas de malformação de fetos. É uma epidemia. Na Argentina, se criou até uma associação médica para cuidar desse problema da malformação de fetos associada ao uso de agrotóxicos. Então, resumindo, eu diria que nós, como cidadãos e cidadãs, seja do campo ou da cidade, nós precisamos lutar contra esses venenos. Nós precisamos necessariamente tomar consciência de que nós estamos nos envenenando pela boca, pelo nosso alimento. E precisamos buscar uma alimentação sadia. E é isso que a agroecologia propõe. Um processo de produção que seja menos agressivo ao meio ambiente e que nos ajude na nossa segurança alimentar, produzindo alimentos sadios para toda a população. Se há a possibilidade de produzir sem veneno, por que continuamos a pôr tantos cidas nas nossas lavouras? Encerramos nossa entrevista deixando essa pergunta de reflexão aos nossos ouvintes. Obrigada pelos esclarecimentos, professor Caporal. A agroecologia tem um papel fundamental em todo esse processo anti-agrotóxico. E para comprovar o quanto produzir sem veneno é possível e faz bem, vamos ouvir agora o relato de Estrela, que é produtor agroecológico há oito anos, no assentamento Chico Mendes III, que fica no município de São Lourenço da Mata. A transição agroecológica requer mais trabalho, quer mais amor, porque você vê você plantar e vê outras culturas, você vê que o solo está rico, o solo não está morrendo, você trabalha com, é diferente você trabalhar com agrotóxico, você bota o agrotóxico só e sai matando, né, toda a fauna, todos os micro-organismos que estão ali ao redor da transição, das aves, dos rios, das nascentes. O processo de solção não se torna mais caro porque a gente não compra veneno, a gente não sai comprando, porque o caro é o veneno, né, o caro é o veneno, além de você gastar no bolso, você acaba com a sua saúde, suí da família e sai matando outras pessoas que você vai levar para vender, né, mas ele se torna caro, ele é mais barato porque a gente não gasta, a gente, está tudo na natureza, está tudo ali perto da gente, né, o que eu quero botar, adubar, adubar uma planta, eu tenho um mato, eu tenho uma, eu tenho um feijão de porco que faz o nitrogênio, soltar o nitrogênio que é o do adubo, entendeu, então, eu faço o feijão guandu, né, faz as paldas, além de ter alimentação para os animais e a gente corta e a gente vai do Banu Solo, esse é muito mais barato do que comprar água tóxica. Eu consumo o que eu produzo, na realidade, eu tinha, tinha, eu tenho pressão alta, sou hipertensa e a minha alimentação, eu tenho os meus remédios fitoterápicos em casa, né, os chás, os remédios para dores, tenho as hortaliças, né, a macaxeira, a batata, então, só assim, até a carne também nós temos, né, que é o ovo, a galinha, a gente tudo produz no sítio mesmo, então, a alimentação, a gente sempre sustenta e reduzida. Eu aconselho as pessoas a produzir agroecológico porque a gente vai melhorar, na realidade, o nosso ar, que a gente respira, né, que a gente vê a dificuldade, a gente vê a quentura enorme, a gente vê a água secando, as nascentes por aí, muita gente sem água, enquanto que qualquer pessoa que tem um pedacinho de terra, que planta e que faça a transição agroecológica, ele vai tudo recuperar, todo esse, o ecossistema da gente, né, a dificuldade, na realidade, são os apoios, né, do, do governo, ou assim, as prefeituras, né, o governo em si, municipal, né, que a gente ainda vê aí o agronegócio, é, nas prefeituras, dentro das prefeituras, é, em vez de estar comprando a alimentação da agricultura familiar, a gente vê aí o agronegócio, né, trazido direto da seada, invadindo as prefeituras, as merendas, a gente tem, a gente pode produzir a carne de jaca para os colégios, pode produzir a carne do palmito, né, a gente pode produzir, a gente, como a gente tem as, as frutas, a gente tem as hortaliças, tudo, né, orgânica, sem agrotóxico, zero, enquanto o agronegócio aí, né, é que invade as prefeituras e que comercializam. As vantagens da, da produção agroecológica são todas boas, 100%, né, porque você está com uma alimentação saudável, sabe que você vai comer uma coisa que, vai se alimentar de uma, que não tenha zero veneno, não vai fazer nenhum mal a você. Obrigada, Estrela. Seu depoimento mostrou aos nossos ouvintes que a agricultura não precisa depender do uso de venenos e que, além de ser saudável e não agredir o meio ambiente, ainda sai mais barato. Neste programa, falamos sobre o quanto os agrotóxicos fazem mal ao meio ambiente e à saúde e que, mesmo que o governo facilite a sua distribuição e uso, não dá para a sociedade continuar a ingerir veneno. Vimos também que é possível, sim, fazer uma agricultura produtiva sem uso de agrotóxicos baseada nos princípios da agroecologia. Nós ficamos por aqui, locução e produção de Carla Delgado e Lucas Vasconcelos, com adição e trabalhos técnicos por Nara Ferreira, orientação de Silvio Gleison Bi e Eliezer Gomes, coordenação dos professores Francisco Caporal e Jorge Matos. Essa foi mais uma edição do Campo Cidade, uma produção da Rádio Web Agroecologia vinculada ao núcleo de agroecologia e campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E encerramos nosso programa com a música Reis do Agronegócio, de Chico César. Até a próxima! Música Ó donos do agrobismo, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse. E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio Que destratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram por vareus ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra Nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês Pinóquios véios Vocês já viram como tá o seu nariz Rádio Web Agroecologia Cultivando novas ideias Legenda Adriana Zanotto